Enxaqueca. Poxa, enxaqueca, eu posso falar, Fábio? Claro. Todo profissional trata o inverso. Enxaqueca é um problema circulatório. Ela é um problema circulatório, você pode fazer o que você quiser, que você não vai tratar se não for dessa forma. Você toma um remédio, o remédio te dá um efeito adormecedor, para de doer, mas não resolveu o problema. É como se você cortar o dedo, toma um remédio, não faz nada, não faz curativo nenhum, toma um remédio e não sente dor. Passa o efeito remédio, volta a dor. Então, enxaqueca é uma doença circulatória. Presta atenção, você que está aí em casa. Os vasos sanguíneos do cérebro são muito fininhos, Fábio. Então, não passa sangue ali. Então, existe uma vasodilatação, uma parte encosta na menígio, uma parte encosta no cérebro, começa a pulsar, por isso lateja. O teu sangue não passa, começa a gerar um processo inflamatório, onde gera dor. Você tem que fazer duas coisas principais. Posso falar? Pode. Primeira, usar o mel com a babosa, né? Porque o mel com a babosa é o alimento que mais deixa o sangue... Vou falar de forma simples, não que as pessoas sejam simples, mas para a gente entender, para deixar o sangue fininho, bem direitinho, pastosinho, para você entender isso. Ele tem que ter uma circulação de criança, ele consegue fazer isso. Depois, você tem que fazer a posição inversa. Olha a atividade física certa como é importante, né? Se você for jovem, você planta bananeira. Você sabe plantar bananeira? Se você... Ah, não consigo plantar bananeira. Você acordou de manhã, você bota a barriguinha na cama assim, a tua cabecinha vai lá para o chão. Você está entendendo? Lá para o chão. Trinta segundos. Eu te garanto... Não, eu garanto isso. Que tu vai notar começar a fluir melhor e a tua enxaqueca vai desaparecer, cara. E as pessoas vivem tomando remédio. É uma doença perigosa, porque é um sinal de má circulação. E ela fica latejando anos na cabeça da pessoa, para dar um derrame cerebral, para dar um AVC. Isso aqui é para já. Dores de cabeça, sem contar as consequências de estresse. Que a pessoa não vive feliz. Uma pessoa que tem enxaqueca, ela vive o horror, cara. Ela não consegue sobreviver. E existe uma cura na natureza para enxaqueca. Esse livro, Fábio, o livro Curas Extraordinárias, ele tem um índice de enfermidade de ordem alfabética. A pessoa vai achar a doença dela. São mais de 60 enfermidades catalogadas. E mais de 220 tratamentos naturais. Ele tem 150 receitas naturais aí dentro. Inacreditáveis. E ainda eu falo sobre os piores e melhores alimentos do mundo. É um livro para o cara que está estudando medicina, para o nutricionista, para o estudante de nutrição. E para você que quer tratar uma enfermidade de uma forma natural ou conhece alguém, é o livro Curas Extraordinárias. 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 Obrigado.